A loja da fábrica da Fenomenal agora abre aos domingos das 9h às 17h e tem estacionamento. Malha fria é fenomenal. Compre três malhas frias por R$ 53,00. A unidade sai R$ 17,67. Compre três malhas frias do 46h ao 56h por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67. Nova coleção fenomenal. Blusas femininas de visco ou calça a partir de R$ 29,60 peça. Compre três por R$ 80,00. Blusas do 46h ao 56h a partir de R$ 49,40 peça é fenomenal. Compre pelo site fenomenal.com.br e receba em casa. É fenomenal. Polo bordada é fenomenal. Polo bordada ou bermuda a partir de R$ 35,00 a peça. Compre três por R$ 89,00. Polo bordada do 46h ao 56h a partir de R$ 49,40 a peça. Polo fenomenal é a compra certa, tanto para o uniforme quanto para o dia a dia. São mais de 20 opções de cores. Compre três polos do P ao GG por R$ 80,00. A unidade sai R$ 26,67. Compre três polos do 46h ao 56h por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67. Malha boa é fenomenal. Compre três camisetas por R$ 49,40. A unidade sai R$ 16,47. Compre três camisetas do 46h ao 56h por R$ 98,00. A unidade sai R$ 32,67. E onde que fica fenomenal, pessoal? Rua Bé, 0866, 2031, 7800. Tudo isso é fenomenal. Vem correndo!